...na extensão da reserva da Secretaria de Promoção Social, a primeira dama. Então a assinatura do prefeito e do vice ficou aqui só no papel. Porque todos nós sabemos que o nepotismo corre solto lá na prefeitura, nas secretarias. A mulher do vice-prefeito tem uma secretaria que foi esplendida especialmente para ela. O secretário de Finanças é primo do prefeito, o secretário de Administração é gênero do prefeito. O presidente da Coab é parente do vice-prefeito, o presidente da Coab é parente do vice-prefeito, a secretária de Recursos Humanos é parente do vice-prefeito. Então só assinar isso aqui fica bonito. Como assinar aqui também que a construção de um centro administrativo com adequada finalidade de forma a atingir-se a redução das despesas com alguém. Aí nós pegamos aqui um documento onde o prefeito alugou a casa lá no Tietê e está fechada faz seis meses. Então, Rivadão, essa carta compromisso aqui ficou que a assinatura do prefeito, infelizmente, antigamente, Maurício, nós que temos um pouco mais de idade, antigamente valia o fio do bigode, agora nem a assinatura do prefeito tem validade, porque ele assinou e não está cumprindo. Então é lamentável que nós estejamos na situação. Então nós pedimos, Leandro Albert, se ele tem um acesso melhor agora lá para o prefeito, que intermedie, alerta o prefeito para ter um contato, fazer uma discussão com o sindicato. Para que, se pelo menos tenha um horizonte de quando as atendentes infantis vão ter o reconhecimento de ter sua redução de carga horária... Eu já pedi, eu já pedi, antes do senhor falar, eu já tinha pedido. O melhor problema é, né?